Hoje aqui na Câmara dos Deputados nós tivemos a retomada do ano legislativo, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. A presidenta Dilma compareceu e o pronunciamento dela nesta abertura foi da necessária retomada do crescimento econômico e das medidas que o governo está tomando. Falou na CPMF, que é um tributo, uma contribuição que produz uma fiscalização importante dentro do sistema financeiro e tem a capacidade de retomar rapidamente os investimentos governamentais. Mas falou principalmente de que nenhum programa social terá solução de continuidade, será colocado em não funcionamento. Falou da continuidade dos programas e da garantia, mesmo numa situação econômica difícil, de que as políticas sociais todas continuem. Esse é o limite que nós temos que ter. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ver o desemprego crescer, não podemos ter diminuição de políticas, nós temos que ter continuidade da atuação do Estado, que é uma conquista que foi obtida ao longo desses últimos anos. Eu considero que a presença da presidenta Dilma aqui vai ser fundamental, mas a sua presença acompanhando cada ato da Câmara dos Deputados é ainda mais importante nesse momento, principalmente porque nós ainda temos aqui na Câmara uma presidência de Eduardo Cunha, uma maioria conservadora, uma tentativa de transformar a política num jogo de torcida lamentável para o momento político e para as pessoas que importam, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, a pessoa que pega o ônibus, que usa o sistema público de saúde, que tem um filho buscando uma moça no Fies, que tem alguém no ProUni. Eu acho que nós temos que nos dedicar aqui a melhorar a vida das pessoas, dos brasileiros e brasileiras, enfrentar a violência, as coisas concretas do Brasil. E esta é a missão que nós nos propomos aqui com o acompanhamento de vocês todos os dias. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho da Câmara, sejam críticos, participativos, sobretudo sejam cidadãos e cidadãs.